No meio do rumor de milhares de passos do exército das trevas, escutou-se o trovar dos anjos mais perfeitos, daqueles que mais tinham amado. Parecia como se levantasse a sua espada, a espada da verdade. Seu rugido de leão foi como um trovão que percorreu todo o céu. Um bombardeio de flechas de razões foi enterrado nos corações de muitos rebeldes. Diante da dor das razões e da afiada gume da verdade, grandes exércitos de rebeldes tiveram que recuar. O bem tinha formado seu exército. Quatro anjos da máxima hierarquia, aqueles quatro que um dia estariam ao redor do trono do Cordeiro, tinham organizado a defesa da causa de Deus. Os malvados tinham se aproximado mais e mais em direção a Deus, deslocando as miríades de anjos. Parecia que desejavam chegar até Deus e atacá-lo. Mas o que pensavam que poderiam fazer? Pensavam que era mais um anjo? O ódio tinha cegado eles. Não sabiam o que faziam. Pensavam que podiam matar a Deus. Por essa razão, Satanás recebeu o nome de assassino desde o princípio. Para o demônio, o ser infinito era o obstáculo entre ele e a sua liberdade. Sem sombra de dúvida, se houvesse podido assassiná-lo, o teria feito. Haveria preferido um universo sem o pai. Mas como matar um espírito? Belial, outro dos nomes do diabo, o teria tentado. Pelo menos o tentaria. Desejava tentar o impossível. Em sua embriaguez, perdeu a noção dos seus limites. O Senhor do Orgulho tinha se aproximado de Deus. Mas agora o poder dos quatro grandes, dos quatro espíritos mais grandiosos depois de Lúcifer, erguia-se contra Satã. Quatro espíritos fiéis que agora se distinguiam pelas colossais dimensões do seu conhecimento, amor e poderio. Esses quatro grandes fiéis a Deus tinham rompido a vanguarda dos exércitos satânicos. No momento em que Beelzebu quis olhar para trás, já tinha se produzido uma grande derrota nas filas do mal. O arcanjo Miguel parecia incontrolável no meio de seres muito maiores do que ele. O que tinha provocado essa derrota na retaguarda eram razões acompanhadas de oração. Além do mais, os anjos bons tinham atacado como um exército. Tinham oferecido seus argumentos como um grande coral. Sua voz tinha retumbado nas filas diabólicas como uma grande afirmação. Em seguida, os anjos fiéis tinham corrido para se comunicar com aqueles contrários que tinham dado mostras de vacilação. A batalha tinha sido todo um exemplo de magnificação conjunta e organizado o combate individual. Em seguida, as ordens satânicas tinham irrompido criando confusão, impedindo que os argumentos celestiais penetrassem e ganhassem mais adeptos. Satanás imaginava uma longa guerra com vitórias de um lado e de outro, com batalhas que arrebatariam miríades angélicas do outro bando. A guerra era contínua, porém, às vezes o peso de um bando parecia se concentrar no setor concreto. A guerra angélica era o resultado de uma força constantemente exercida, de um combate sem trégua, de conjuntas ações organizadas e individuais entre um anjo e um demônio, entre um anjo e um caído indeciso, entre um anjo santo e um monstro diabólico. Às vezes caíam os santos, às vezes se convertiu um monstro de soberba que pedia perdão no meio de prontos. Os anjos caídos tiveram outra oportunidade de regeneração. Os anjos fiéis alçaram dois estandartes. Na verdade, não eram estandartes materiais. Nos céus não podiam se encontrar nem matéria e nem instrumentos. Porém, o que eles alçaram pode se comparar com um grande estandarte. O primeiro estandarte que foi alçado foi o de Jesus Cristo. O segundo, o da rainha dos anjos. A visão daquelas duas figuras foi irresistível para os demônios. Tornaram-se como loucos. Parecia que essas figuras removiam todo o estoque de ódio naquelas serpentes e escorpiões. Era um ódio que os cegava e os tirava fora de si. A sua luta se tornava cada vez mais ineficaz. A consequência de que não podiam controlar dentro de si próprios o incêndio da sua ira. Alguns dos anjos que tinham caído, mas não tinham se malignizado muito, pasmaram-se ao ver a reação dos demônios. Por que essa reação? Por que essa agressividade? Eram esses espíritos angélicos ou bestas? Aquilo que saía das suas bocas era uma torrente de blasfêmias. Discretamente, muitos anjos caídos se afastaram das filas rebeldes. Percebiam com clareza que estavam seguindo a uns loucos. Poderiam não entender todos os planos de Deus, mas o que não podiam fazer era seguir a demente. Pelo contrário, esses anjos caídos percebiam que era belíssima aquela imagem de Jesus Cristo que os anjos tinham levantado. Refletia todo o amor que Deus tinha lhes dito que teria pelos homens e também pelos anjos. A imagem da Santíssima Virgem Maria constituía por si mesma toda uma pregação. Apenas se contemplava essa imagem e a pregação surgia de forma espontânea no coração daqueles que contemplavam semelhante mansidão e semelhante formosura. De fato, apenas olhava-se uma mulher, o que seria no futuro um ser humano feminino. Mas a imagem transfundia pureza, humildade e todas as virtudes. Quanta diferença entre o rosto sereno da rainha dos anjos e a face horrível de Beelzebú. Enorme contraste entre esse corpo que expressava simplicidade e adoração e o ser monstruoso como uma grande serpente na qual ele havia se tornado. A quem estavam seguindo? O Beelzebú de hoje não era o belo Lúcifer dos primeiros tempos que lhes tinha subjugado. Era muito simples a mensagem que aquela mulher pregava com seu silêncio. Haviam que se submeter aos mandamentos de Deus. Toda a inteligência dos anjos bons tinha se empregado para elaborar até os mínimos detalhes desses estandartes. Os fiéis conjuntamente tinham alçado no céu esses dois grandes pesos. O que não imaginaram ao realizá-lo era que essas imagens iriam manifestar uma irresistível espiritualidade. Os anjos extasiados olhavam as duas imagens. Tirem isso daí! Gritou Lúcifer. Tirem isso do meio dos céus! Mas como um exército ordenado em formação fechada, as hostes de Deus avançavam sem parar. Por Jesus e Maria! Gritou Miguel. E sob o olhar de longe dos quatro grandes espíritos, justamente diante de todos esses milhares de soldados, o capitão dos exércitos alçou a sua espada resplandecente de verdade e exclamou com voz que foi escutada em todo o céu. Quem como Deus? Nem todas as mentiras dos demônios puderam resistir ao embate do exército do bem. A cada momento que passava, finalmente, mais e mais anjos caídos compreendiam, se arrependiam e abandonavam as filas da grande serpente. Os demônios se apressavam para capturar intelectos com as suas garras. Porém, era como se a luz da manhã se fizesse, e os enganados compreendiam o quanto estavam errados. Escutava-se por todas as partes. Senhor, me perdoe! Os arrependidos olhavam em direção do alto, em direção da luz divina, e elevavam-se em direção a ela, abandonando o campo de batalha. Meu Deus, como consegui cair tão baixo! Quanto mais luz se fazia entre os anjos, mais descoordenados, sem sentido, mais selvagens e sem efeito, eram os golpes de suas garras malignas no meio do ar. Eram movimentos desesperados tentando pegar algo, tentando ferir aos anjos que fugiam da rebelião. Satã estava lutando ousadamente com todas as forças de seus poderosos membros. Então, levantou a sua testa coroada e olhou por cima de suas filas concentradas no fragor do combate. Sem se alterar, olhou em direção do norte, olhou em direção do sul, olhou em todas as direções. Estava claro que a embriaguez tinha passado. As deserções eram sem parar. Uma vez iniciado o desmoronamento, foi impossível detê-lo. Os caídos compreendiam. Era fácil se juntar à rebelião quando esta parecia que iria se estender a todos os anjos, quando esta parecia o futuro. Mas agora estava-se fazendo a luz. Agora compreendiam. Tinham seguido uma loucura. Apenas os piores, os mais endurecidos no mal, resistiram todas as razões, orações e esforços que os bens fizeram pela sua conversão. No final foi em vão. Houve um número de irredutíveis. Apenas um a cada vários milhares de anjos se manteve petrificado na sua decisão. Eram milhões. Infelizmente, eram milhões. Diante dos piores, falaram os anjos profetas, os melhores teólogos, os mais santos, os mais humildes, os anjos sacerdotes. Mas Satanás alçou seu flexível pescoço como o de um dragão em direção do céu e repetiu Não servirei. Suas palavras foram secas e breves. Os demônios e o dragão estavam encurralados. Rodeados pela engente multidão serena dos melhores guerreiros de Deus. Feridos os demônios, cansados, desiludidos, já tinham tentado tudo. A guerra tinha sido muito longa. Não tinha nada a se fazer. Não poderiam arrebatar nem um só espírito a mais. Os bandos estavam perfeitamente delimitados. De repente, escutou-se a voz de Deus vinda do alto. Sua voz era grave entre as nuvens, se dirigindo aos demônios e seu dragão. Suas palavras foram Meditem muito bem. Esta é a última oportunidade. Serão expulsos dos céus. Ainda podem se arrepender. É agora ou nunca. Alguns poucos dentre os traidores a Deus fizeram um esforço titônico e se elevaram dentre as hordas dos malvados. Voaram em direção de cima, dizendo entre lágrimas e raiva. Não merecemos o perdão, mas mudai-nos, mudai o nosso coração. Faremos o que for necessário. E com uma genuflexão, inclinaram a cabeça diante de Deus que se ocultava por trás das nuvens. Miguel se aproximou e, assinalando os estandartes, disse-lhes. Prostrai-vos diante deles, um por um, e beijai-os. O céu inteiro contemplou a procissão dos últimos em voltar. Desfigurados e enegrecidos, precisariam de um longo tempo para serem sanados. Inesperadamente, o onipotente Deus, Senhor de todas as coisas, falou. Dirigiu-se a Satanás. Todos sabiam que eram as últimas palavras que iria lhe dirigir. Filho meu, volta para mim. Repito, esta é a última oportunidade. O teu pecado não é maior que a minha misericórdia. Fui grande ao criar o céu, mas é maior o meu perdão. Se retornares e se arrependeres das tuas faltas, você será a joia do céu. A luz da minha compaixão perfeita resplandecerá em ti. Os milênios te contemplarão e me glorificarão. Quão grande foi o Altíssimo ao lhe perdoar todo o seu mal? Filho meu, você será a joia da minha misericórdia. Haverás de brilhar e ficarão atônitos os humanos que virão. Eles te olhando compreenderão que não há pecado que eu não possa perdoar. Você, melhor do que ninguém, poderá transmitir essa confiança ao caído. Você será um grande pregador, um grande intercessor que ao longo dos séculos me repetirá. Se me perdoaste a mim, perdoa ele. Satanás sentiu o embate das palavras divinas. O silêncio no céu foi total. Foi uma das poucas vezes onde ninguém falou com ninguém. Onde não se escutou nem de longe o rumor de uma só palavra entre aqueles milhares de milhões de anjos. Todos estavam atentos. O pai dos anjos continuou. Terás que fazer penitência, filho meu. Mas ao final dos séculos te receberei com os braços abertos. Volta para mim. Se não aceitares esta última oportunidade agora, não haverá outra. Passará um número de séculos igual aos grãos de areia das futuras praias de todos os mares. As pirâmides se tornarão pó. Os oceanos se secarão gota a gota. E a eternidade não terá feito mais do que começar. O diabo ergueu a cabeça e com toda a frieza respondeu. Jamais. Nunca me ajoelharei. O monstro ameaçou se lançar novamente em direção das constelações dos anjos. Ele pensou que ficaria livre pelos céus e que poderia seguir estendendo as suas mensagens entre os bons. Mas não tinha mais sentido deixá-lo aí fazendo mal a outros. Fazendo sofrer aos bons. Embora os anjos já tivessem tomado essa decisão definitiva, não havia razão para ter que aguentar a sua boca repleta de blasfêmias. Então, Miguel recebeu uma ordem direta de Deus em seu interior. No mesmo momento que o dragão ameaçou em se lançar de novo em direção do mundo angélico, Miguel, o arcanjo, desembanhou a espada e mostrou-a para ele. Satã deu um riso irônico e com um gesto de desprezo, deu um impulso para se jogar em direção das nuvens de anjos. Miguel, sem duvidar e com um gesto instantâneo, cravou-lhe a espada no coração. A verdade enterrada no próprio coração do diabo teve um efeito fulminante. O imenso dragão ficou como com seus pés colados ao chão, como se não pudesse levantá-los nem um milímetro. Parecia que havia se chocado contra um muro. Essa espada era como uma muralha de granito. O diabo ficou com a boca aberta, sem palavras, tentando pegar com as suas garras essa espada que o anjo carregava presa ao peito, cheia de malignidade. Porém, suas primeiras garras não alcançaram. Ele gostaria de pegar o arcanjo pelo pescoço e de bater nele com o seu rabo, mas parecia como se estivesse colado ao chão. Satanás gemia e se retorcia como uma serpente ferida, mas não tinha mais o que fazer. Inclusive, da sua boca aberta não saía grito nenhum, apenas aquele gemido afogado. Finalmente, São Miguel extraiu a sua espada do dragão. São Miguel estendeu seu braço e lhe deu uma ordem. Fora daqui! O dragão, padecendo como faz uma pessoa que está sofrendo de um infarto em seu peito, não tinha a intenção de obedecer. Mas o arcanjo voltou a levantar a sua temível espada. Belial não queria jamais sentir esse ferro cortando as suas carnes. Horrorizado, abrindo seus olhos cheios de pânico, se aproximou em direção ao abismo de escuridão que havia por trás. Aproximou-se lentamente. A dor no seu coração era alucinante. Antes de abandonar o céu, ele havia pretendido protagonizar um quadro heróico, uma espécie digna de cena final, algo com caráter épico. Mas não podia, pois não saía a voz da sua garganta, apenas respirava. Apertava suas mãos contra a ferida do peito. Cambaleando, se aproximou do abismo, do grande precipício sem dizer nada, nem sequer olhando pela última vez aos presentes. Simplesmente se jogou. Ele deixou um longo grito em seu rastro perdido na escuridão sem fundo. E como uma estrela, foi se perdendo na escuridão. Horrorizados, os demônios que estavam diante dos exércitos divinos e tendo o abismo por trás, lançaram seu precipício. E assim, os demônios foram expulsos da presença de Deus. E não se encontrou mais lugar no céu para eles.